Música O cara realmente vem com relatório, aqueles programas todos. É muito gráfico, é muito número. Se você for ali, tudo fica maluco. E o Parreiro já sei o que ele quer. Então eu já vou ali, já tiro as páginas, já dou só o que ele quer. E o resto eu olho, vejo se tem alguma coisa. Se você não tem, a mesma coisa é o relatório do nosso amigo Jairo Santos, que ele faz um relatório maravilhoso. Nosso observador técnico da CBF, que trabalhou com o Parreiro há muitos anos. O meu xará, maravilhoso, mas um relatório muito grosso. O Parreiro não tem tempo, mas eu leio linha por linha, tiro os pontos mais fundamentais e... Parreiro, isso aqui é fundamental, isso é importante. Mas na hora do jogo, está lá na minha malinha, do meu lado, no banco. Apareceu alguma coisa, nós vamos lá na Bíblia do Jairo Santos. Quem é esse cara que está entrando aí? Qual a altura, de onde é que é? Então, está aqui, a bibliazinha do Jairo Santos está lá. É o trabalho do assistente, está caçando notícias, informações do adversário e tentando antecipar para o treinador não perder tempo. Estou preocupado que o Cacá, não sei o que, o Cacá está machucado, e o treinador está queimando a noite dele, a mufa. Como é que vai parar o Cacá? E no dia seguinte o Cacá, a gente sabe que está machucado e nem vem. No caso aí, o Cacá, todo mundo sabe. O adversário aqui desconhecido, tem um jogador importante, o treinador está preocupado, porque o cara é muito bom na cabeça, quem vai marcar, como é que vai parar. Fica calmo, porque já está aqui, o cara está machucado, o cara não vai jogar. Aí já planeja, já vai para outras situações.